Fala galerinha, e aí, tudo bem? Continuando aqui o nosso acervo, né? No Alice, no País da Música Nós vamos trabalhar hoje a música Jardim Feliz, tá? Então eu vou passar aqui de forma bem resumida Para vocês atentarem as notas ao ritmo, tá? Para a gente ter essa ferramenta mais aí Para auxiliar nos nossos estudos, tá certo? Então, vamos lá, Jardim Feliz, né? Partitura na sua... Você precisa estar com a partitura em mãos aí Para poder ir acompanhando, certo? Ó, no início a gente já vai ter aí pausas, né? Uma pausa pontuada E aparece aí duas sequências de notas Ré, Dó, Ré E depois repete Ré, Dó, Ré Então fica... E de novo Certo? Duas vezes, ó Tá bom? Então a primeira sequência é isso, né? No primeiro sistema E aí a flauta só vai voltar a tocar de novo A partir do compasso 13 Vai aparecer uma sequência de notas, né? Que é... Dó, Lá, Ré, Lá, Ré, Dó, Si, Sol Dó, Lá, Ré, Lá, Si, Lá, Si, Dó, Ré Aí aparece o ritornello e volta de novo com o compasso 13 Dó, Lá, Ré, Lá, Ré, Dó, Si, Sol Dó, Lá, Ré, Lá E aí pula para a casa 2 Aí na casa 2 você vai voltar a fazer aquele Ré, Dó, Ré de novo Igual do começo, né? Então vai ficar com o compasso 13 Vou fazer bem lento 3 e... Começo E aí volta Aí pula para a casa 2, né? Fazendo aquela mesma sequência do Ré, Dó, Ré É uma música bem simples Bem curtinha, tá? Vocês vão fazer aí em questão de minutos, tá? Então pratiquem Qualquer dúvida eu volto o vídeo Observem o ritmo E observem as notas Lendo aí na partitura de vocês Valeu galera, um abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau